O acidente foi grave e aconteceu na rodovia PR-323, envolvendo este Onix de cor vermelha e uma caminhoneta de cor branca. Do acidente, resultaram em quatro vítimas atendidas no local. O condutor da caminhoneta realizava uma conversão em local proibido. O carro, que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo e bateu na lateral da mesma, que parou na vegetação. Entrou pra nós uma solicitação de uma colisão auto-auto, aqui na PR-323, envolvendo dois veículos no qual um veículo tinha, a princípio, três vítimas e o outro veículo apenas o condutor. Quando você chegar no local, alguém preso às ferragens? Não, ninguém estava preso às ferragens, a gente fez apenas a contenção do veículo, a gerenciamento dos discos. Mas, no carro branco, o condutor já estava fora do veículo e o carro vermelho, a passageira já estava, não estava preta, estava em condição de sair do veículo. O condutor da caminhoneta estava indo socorrer um amigo, pois o veículo dele havia acabado o combustível. No carro vermelho, estavam três ocupantes, moradores em Alto Piquiri. O condutor havia chegado de São Paulo, onde estava a trabalho. Sua esposa e filho tinham buscado o mesmo aqui em Humoarama e retornavam para casa. Somente o Onix possuía seguro. As vítimas sofreram ferimentos leves, apesar da violência do acidente. No princípio, no carro branco, o condutor não apresentava nem fraturas, nem sangramentos. No carro vermelho, apresentava ferimentos leves, no princípio. Agora, três vítimas foram socorridas do carro vermelho e uma do carro branco. Houve também um grande aparato de ambulância para fazer o socorro? Correto. Em situações em que tem mais de uma vítima, o corpo de Romeiros, o SAMU e o deuses da Prefeitura trabalham juntos para cada um fazer o atendimento a uma vítima e ter um atendimento mais rápido. O procedimento para isolar e evitar incêndios neste veículo vermelho? No veículo vermelho, nós fizemos o gerenciamento do vítima fazendo a estabilização do veículo para que não houvesse movimentação, para que nem a vítima, nem os socorristas tivessem em risco e averiguamos a questão em padrimento de combustível e fizemos o corte da bateria. Já tinha tirado a chave da ignição e fizemos o corte da bateria para não ter nenhum processo de ignição ou explosão.